3K É a nova casa noturna aqui em Malanjo Onde as melhores badaladas vão acontecer bem ali Então você é o meu convidado número 1 para estar presente Vem comigo porque a sua fita é totalmente gratuita Porque a TV Belas tem o passaporte original para si Vem Dizem sempre todos os gordinhos Vem em um toque Qual é o seu? O meu? Mano, muito boa noite Boa noite Como é? Uma nova casa para Malanjo O que é que essa casa vai representar para si? É mais uma casa, não é? Para diversificar Porque na verdade só tínhamos pouquíssimas casas Mais uma E acho que esta é a melhor que temos agora na cidade De certa forma É um grandecimento para a cultura Há muito tempo que Malanjo está sem casas noturnas E o pessoal da Barreca da Mare Uma casa será bem-vinda para a juventude O que é que representa para si essa casa? É um ganho para a província de Malanjo Uma vez que a nossa província precisa de mais casas noturnas Muitas das vezes a juventude não tem opções Não tem para onde se divertir Acredito que vai atrair mais turistas para aqui para a província Toda aquela pessoa a correr aqui para a cidade de Malanjo Já sabe onde é que vai poder se divertir Durante o final de semana Então eu vejo que é um grande ganho para a província DJ Peace Boy, muito bom dia Hoje também vai ter a oportunidade De batizar essa casa E batizar essas pistas Ok, olha, a casa já foi batizada, né? E é de louvar e dar os parabéns à província de Malanjo É de louvar mais uma casa noturna aberta Isso quer dizer que a província está a crescer É de dar os parabéns a quem pensou A gerência da casa, a organização Estão nos parabéns Aconselho os amigos e familiares de virem curtir aqui Sim, acho que vou mandar vir os meus amigos lá de Luana Também que é para vir e visitar e curtirmos aqui a noite É bom, boa casa, casa com qualidade Vamos ver, né? Todos participam, né? A nossa contribuição A 3K passou para resolver mesmo as noites em Malanjo Por acaso, por acaso, muito bem-vinda Muito bem-vinda a 3K Temos em cabina, muito boa noite Estando em Malanjo E hoje vai ter a oportunidade de batizar essa discoteca com boa música Coincidentemente, é o meu regresso aos palcos E sempre fui bem recebido em Malanjo É a discoteca a batizar o meu regresso e eu a batizar a discoteca Então, é um duplo impacto Uma nova casa que se abre em Malanjo Sabendo que é um dos primeiros músicos convidados Além do MC Também veio o Elison Paixão Esse palco Vai tornar-se um MC cabina também? Sim, é É algo histórico É bom fazer parte De uma história É uma discoteca nova E todo mundo pode ver Que é uma mais-valia para a província de Malanjo E fazer parte do princípio de uma história É sempre bom É bom O que é um dos primeiros músicos convidados Intentos-me Imperial A mensagem para muitos de nós que me acompanham Que sabem que tive gente doente Durante muito tempo É que estou de volta Estou bem Continuem a dar o logo que sempre deram Estamos a gravar um álbum, está a ver aí, não vai ser. Não tem trono! Olha ele! Olha ele! Olha ele! Olha ele! Você é um presidente angolano? Tem presidente angolano. Sabes, hoje, quantos anos Angola está a comemorar de paz? Oi! Tem que fazer os cálculos, porque eu sei que alcançamos a paz em 2002. 2002 ou 2014? Ah, 2014, sim! Espera, 2014! Sabes, hoje, quantos anos Angola está a comemorar de paz? É, paz, assim. O angolano? A paz foi em 2002, não em 2014. Quantos anos? Olha, 2019 menos 16 anos. 16 anos de paz. 17 anos, 17 anos de paz. 17 anos? Exatamente. De 2002 até 2019 são 17? São 17 anos, com certeza. Estou a certeza do mundo? Absolutamente, estou certíssimo. Pizzeboi. Estamos a comemorar hoje 17 anos de paz. Como angolano e DJ, também façador de arte. Qual é a mensagem que deixa para todos os angolanos e façadores de arte? Acima de tudo, continuamos a ser esse povo unido. Paz, 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 paz. One love. Ainda não temos paz. O país não está em paz. Então, se cada um de nós tiver love, vamos ter a verdadeira paz que se aumenta. Sou muito boa noite. Essa oportunidade hoje de batizar este palco e batizar também essa discoteca, como é que me sentes nesse momento? Sinto-me bem, é um prazer muito grande para mim, porque querendo ou não, acabo fazendo parte da história da própria escola e é bom, estou muito feliz por isso. Como sempre o pessoal a cantar com a lição paixão e só prova que cada dia que passa o teu trabalho vai crescendo mais e mais. Sim, sim, graças a Deus, é um gosto de ver essa recepção do povo, esse calor do povo e é bom quando o pessoal começa a nos receber também. De novo, é teu amor? De novo, é tua Vaifir, não te sei Se é Mano eu não parazei Com a semelhança Quero pouco com D Aparte do povo Escolhe a mensagem que deixa, sabendo que hoje também estamos a comemorar já sete anos de paz. Muito obrigado de coração, obrigado pelo vosso amor e estamos todos de parabéns, Angola está de parabéns, vamos continuar a caminhar com paz, com juízo, com reconfiguração nacional e que este povo de Malanjo seja muito feliz. Minha alma é genial, meu corpo seguro, meu corpo seguro. O quê? Amor é maldade, minha alegria, minha alegria. O quê? Amor é maldade, amor é maldade. Amor é maldade. Amor é maldade, amor é maldade. É com essa linda música que nós, TV Belas, nos despedimos de Malange, e aqui, no 3K4. Então você que é malangino, seja de província, está convidado a estar aqui nesta discoteca. Vou me dar um ponto final para que eu comece a voltar nas próximas edições. So crazy right now, most incredibly, it's your girl, me, it's your boy, young, you ready?